Olá, geminianos, tudo bem com vocês? Muito bem-vindos ao meu canal Ciganinha Dorente Oficial. Para você que é novo, se inscreva, ative o sininho, deixe seu like e compartilhe. Para quem não me conhece, meu nome é Ana, muito bem-vindo a uma das minhas redes sociais. Todas elas Ciganinha Dorente Oficial para o Instagram, Facebook e TikTok. Vamos ver aqui, gêmeos, o animal do poder para vocês. Desculpa. O animal da sorte. O animal do poder é o oráculo. A mensagem... Desculpa. A mensagem da espiritualidade e o número da sorte, tá bom? Então vamos lá. Para vocês, gêmeos, elemento A. Fênix. A fênix representa o peru, tá? Como eu falei, eu ainda não achei um oráculo que tenha esses animais aí certinho. Vou procurar, tá? Vamos lá. O peru é no grupo 20, tá, gente? O camelo é o grupo 08. Eita! O canguru representa avestruz. É o 01. Ele veio e veio com tudo. Também veio, ó. Com tudo. A cobra, 09. E o elefante, o elefante, tá? Então ficamos aí com o grupo 20 do peru, o camelo 08, a avestruz 01, a cobra 09 e o elefante 12, tá? Lembrando que meus vídeos são atemporais, né? Você pode ver quando quiser, tá? Ali a gente tem o número 20, que é o do cachorro e o 02 da avestruz. Como também, 02 da dezena do avestruz, uma das dezenas do avestruz. Mas temos também ali o 02, que é o 20, você pode virar, que é o grupo da águia, tá? Então temos três bichos aqui. 16, a gente tem o leão, né? 61, leão, tá? Virou dois. 30, nós temos o camelo com o 03, que é da avestruz. E o burro do grupo 03, tá? 03, é a dezena do avestruz. 09, nós temos a cobra, ó, confirmando o grupo da cobra. E o 90, nós temos o urso. Temos o 09, a dezena, que é do burro, tá? E aqui, nós temos o 26, que é carneiro, né? Já acabou, são cinco. Que é carneiro e o meadrô. Dois, vem confirmando ali o leão pra vocês, tá? Então ficamos aí com peru, camelos, gêmeos, avestruz, cobra, elefante, né? Números da sorte, 20, 16, 30, 09, 26. Aqui no link da descrição tem um link do WhatsApp do grupo de uma amiga minha chamada Daya. Ela faz jogos de aposta, a cotação dela é boa. Ela paga direitinho, tá? Eu já fiz com ela, inclusive ganhei, paguei. Ela explica direitinho, a cotação dela é maravilhosa. Ela milhara, ela paga cinco mil, tá? Perna de dezena também é alta. E ela tem um grupo de palpites quentíssimos, que ela mesma faz as somas lá e coloca. E ela mesma comprova que os palpites dela tem dado bingo, né? E também tem palpites de outras pessoas lá, outros amigos dela, tá bom? Então, quem quiser entrar, eu indico, né? Só clicar aqui no link da descrição para acompanhar o grupo lá e fazer o jogo com ela, tá bom? Ela explica direitinho, é bem atenciosa e de confiança. Gratidão, universo. Gêmeos, veio fluir e a fé. Fluir, da vida vem a verdade, da alma, da vida vem a verdade da alma, da prosa que alegra, dos instantes captados com o coração, do riso fácil, das notícias que encantam, deixe fluir dentro de você o pulsar do seu coração. Fé. Fé que sabe-me que nenhum dia será como o outro. Fé que a cada dia nos encoraja a continuar mesmo tendo medo. Mas tendo a certeza que a fé sempre será a força para alimentar meu caminhar. Não coloque limites em seus sonhos, coloque fé. Tá? Então aqui é para deixar fluir, não tenha medo, não tenha receio. Vá em busca dos seus sonhos, dos seus desejos, daquilo que você quer realizar. Tenha um sorriso mais leve, mais fácil. Sorrir faz bem para a alma, traz alegria, traz felicidade, traz amor, traz expansão, né? Você expandir, você crescer, você evoluir, você florescer. Sorrir, né, vai fazer a sua vida fluir com notícias que te encantam, que te deixam alegre, que te deixam feliz, que trazem evolução, alegrias, momentos que são momentos rápidos e que passam de forma rápida, né? Mas que vão trazer junto com você a fé de acreditar que amanhã será melhor do que hoje e que por diante vai ser muito melhor. Acreditar que os seus problemas, as suas dívidas, as suas dificuldades serão superadas e que você vai realizar e concretizar os seus sonhos e os seus desejos e tudo aquilo que você almeja e deseja para a sua vida. Tá bom? Essa é a mensagem para vocês, espero que vocês tenham gostado. Desejo sorte, luz, paz e sucesso. Que tudo se realize, tá bom? Deixa aí um hashtag gostei, se você gostou, um coraçãozinho amarelo. Clica lá no link aí, no link da descrição para poder ir lá no grupo e você vai conhecer, é bem legal, tá? Fica com Deus, boa sorte para vocês. Beijos de luz, gêmeos. Beijos de luz, gêmeos 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 de luz, Obrigado.